Música Como as ideias surgem é uma coisa difícil de dizer. Eu sei que alguns assuntos me chamam a atenção e desses assuntos eu desenvolvo ou penso algumas vezes, quero falar sobre isso. São coisas que me despertam lances e me despertam um diálogo dentro de mim. Eu falo, isso é legal para fazer música, isso é dar um barato. E a partir daí eu desenvolvo um fio, uma linha e penso num ritmo. Depois disso é tudo muito rápido, já tenho uma brincadeira de treinar, eu treinei um tempo. Então isso vai acontecendo. Música De uns dois anos para cá eu quis fazer uma música com fio-fio, que eu acho que é uma coisa extremamente brasileira. Não sei se isso tem nos outros países, eu sei que tem um pássaro na Alemanha, que você está andando na rua, o bicho fica... Você vai se sentindo uma gostosa. Porque, nossa, alguém está subindo para mim quando você percebe. É um pássaro mesmo, não sei se surgiu daí essa coisa do fio-fio. Mas, enfim, queria fazer alguma coisa sobre isso e queria falar desse desencontro do homem e da mulher. Que o homem gosta da mulher voluptuosa, gostosa, não sei o que. E a mulher gosta de estar mais magra. Isso já faz um tempo. Então, existe uma não-sintonia, né? E, ao mesmo tempo, existe um impasse da mulher quando o namorado acha que ela está ótima. Que ela adora pegar nesse bracinho fofinho, ela já quer morrer. Mas, enfim, é uma brincadeira e uma crítica legal para esse tipo de coisa. Para a gente pensar um pouco sobre isso. A música que não entrou no DVD, não entrou no sim. Quando a gente mudou o arranjo dela e viu que ela cabia nesse, ela entrou como uma... Parecia um quebra-cabeça. Deu tudo certo. O Genesi faz um piano delicioso. Catatau toca muito bem. Donatinho arrasa, Gustavo. Todo mundo está tocando super bem. Eu sempre ouvi na minha infância as pessoas falando Ah, quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. Ah, o romântico, na verdade, gosta de quem não gosta. Sempre existe um procurar para não se sentir aposentada, né? Porque quando você acha, não tem mais para o que fazer. A sensação é de aposentadoria. Então, na verdade, eu quis falar um pouco disso, mas de uma maneira legal, de uma maneira que achar também é gostoso. Encontrar é se encontrar, na verdade, nesse sentido. Essa música, especificamente, tem um modelo que eu faço muito, geralmente, que é como vá. Ele fez a harmonia e eu fiz a melodia e letra em cima da harmonia dele. E a partir de um momento, ele foi pescando a melodia minha e foi tirando também. Quer dizer, ele tem uma parceria muito mais pela presença e musicalidade dele. Eu acho que eu até, de certa forma, roubei essa letra de um estilo dele, porque eu acho que é muito ele essa letra. Deve ter sido, eu catei o fornecedor dele em algum lugar. Ao mesmo tempo, tem uma simplicidade que eu acho que é um jeito meu de escrever. Eu adoro ser um pouco parte da diversão da galera. Isso, para mim, é o que importa. Quando der uma sensação, ainda der uma sensação de que todo mundo está num cineminha, curtindo uma mesma ideia, eu acho que, para mim, é o que basta. Porque eu acho que é o mais divertido. A solidão, a gripe, a dor e a sensação de muita dolice Nas prestações que eu pago pela tal bolsa de gripe